A Polícia Militar de Vilhena foi acionada para atender uma ocorrência na Unidade de Pronto Atendimento, a UPA, onde um adolescente de 17 anos de idade deu entrada com ferimento de bala no pé esquerdo. O jovem relatou que o disparo ocorreu acidentalmente, enquanto ele manuseava uma arma artesanal do tipo garruxa, calibre 36. Segundo o relato do próprio adolescente, ele estava em sua residência quando o incidente aconteceu. Ao manusear a arma de fabricação caseira, ele acabou disparando contra o próprio pé esquerdo. Assustado e ferido, o jovem decidiu se desfazer da garruxa, jogando-a em um matagal próximo à sua casa. Ele foi até a casa do namorado de sua mãe, que prontamente o encaminhou para a UPA, para receber atendimento médico. A Polícia Militar foi então informada sobre o ocorrido e, em seguida, iniciou as investigações. Os policiais realizaram buscas na área indicada pelo jovem, no intuito de localizar a arma, mas a garruxa não foi encontrada. A polícia segue investigando o caso, buscando entender as circunstâncias que levaram o adolescente a estar em posse da arma, além de tentar recuperar o armamento descartado. Legenda por Sônia Ruberti